Preocupa, é interessado e proativo, ele é preventivo, então ele consegue antecipar e condições melhores, inclusive, para o cliente fazer bons negócios, ok? Ficou claro esse conceito aqui? Vamos pensar um pouquinho mais nos clientes ativos, vamos mostrar esses clientes ativos e perceber quem é o cara que hoje eu poderia reabordar, quem é o cara, hoje é a empresa que eu tive há dois, três anos atrás, como é que tem esse cara? Será que ainda está legal? Vai lá, visita, certo? Minimamente liga. Ação 2, eu botei em negrito ali uma palavra, que palavra é? Contínua, se eu estou falando em processo contínuo, é para ele não parar, não é para parar, não é uma coisa, prospecção, identificação de clientes potenciais no mercado, não é uma coisa que eu posso fazer só naquela segunda-feira que meu time ganhou, que eu dormi bem e que eu não briguei com a minha sogra. Gente, pelo amor de Deus, isso tem que ser contínuo, porque tem que ser contínuo mesmo, independente do meu humor, independente do tempo, do clima, da temperatura, das condições de pressão, isso aqui precisa estar sempre ligado, eu tenho que estar de olho no mercado, eu tenho que farejar oportunidades, como é que a gente fareja oportunidades? Eu posso identificar clientes potenciais no mercado, se eu olhar o meu mercado e começar a enxergar informações. Quem é que me dá um exemplo aqui de prospectar clientes no mercado? O que eu posso fazer ali naquela área onde eu atuo, para encontrar clientes potenciais? Um exemplo, pesquisa, em que meio? Um meio de pesquisa que a gente usa hoje bastante, que tem dado resultado, qual que é? Internet, jornal serve? Serve, no jornal você encontra tanto quem está bem como quem está mal, é ou não é? O jornal aceita qualquer coisa, a internet nem tanto, porque no site de uma empresa, você só vai encontrar o que sobre ela? O que? O que ela quer mostrar, ou o que ela quer que você fique sabendo, é ou não é? Não, não são realistas, não estou dizendo para descartar, considere, mas com reservas, tenha outros recursos para examinar se uma empresa ou um negócio é potencial para você ou não é. Ninguém vai botar no site, por exemplo, que esse ano foi um fracasso, que teve prejuízo, né, e que demitiu, sei lá, 40 funcionários. Alguém vai botar isso? Se botar, me avisa, me manda um e-mail, né, a gente vai trocar uma ideia sobre isso, se a gente mata, se a gente interna, vamos fazer o que com o cara, né? Jornal, quem está abrindo? Anuncia? Anuncia, tem que estar de olho nisso? Tem que estar de olho nisso. Abrindo filial, quem está inaugurando a primeira loja, quem comprou quem? Gente, o que está acontecendo no mercado hoje, até por uma questão de sobrevivência? As empresas estão fazendo o que? Fusão, estão casando por interesse, gente que sempre se odiou a vida inteira, agora está casando, se apaixonaram, né? Itaú e no banco, que romântico, né? Internet, nosso colega aqui falou antes, né? Pesquisa, investigação nas empresas locais, coleta de informação, indicação, a melhor fonte de novos clientes. Um cliente que está feliz, ele faz o quê? Indica. Às vezes não dá nem tempo de você pedir indicação, camarada fica tão feliz, tão emocionado que você deu jeito lá no negócio dele, que ele diz, escuta, vou te dar aqui o nome do telefone do meu cunhado, se liga para ele, que ele tem um negócio parecido com o meu, é ou não é? É. E não é enrolado. Tá certo? Então, a gente precisa lembrar disso no final, eu sou contra pedir indicação antes de eu deixar meu cliente feliz, eu eticamente não concordo com isso, tá? Tem quem faça e até se dá bem. Outra, uma questão pessoal eu não gosto. Eu não vou pedir indicação para você se eu ainda não vendi para você, se eu ainda não conseguir estabelecer com você uma relação de confiança, tá certo? Se eu só sou um orçamento para você hoje, ou uma cotação de um equipamento, eu ainda não consegui estabelecer com você uma relação de confiança. Você ainda não confia em mim, eu só sou um fornecedor possível. Agora, se eu fornecer para você, se eu te atender bem, se eu monitoro a tua satisfação, eu preciso e mereço indicações, ok? Então, não é para ter vergonha, não. É para pedir mesmo, tá certo? É pedindo o que a gente recebe, tá certo? Então, vamos pensar um pouquinho nisso também. A ação 3 é venda adicional. Então, nós falamos da ação 1 com clientes ativos. Falamos da ação 2, prospecção contínua. Tem que estar sempre farejando e funcionando mercado, vendo novas oportunidades e pedindo indicação. Não cansem de fazer isso. Fiquem bons nisso, profissionais. A terceira, agora a gente vai comentar que é a venda adicional. Gente, o que é uma venda adicional? É algo que não estava previsto e que foi oferecido, foi mostrado. A venda adicional, como o próprio nome diz, ela adiciona. Exatamente. Alguma coisa a mais. O que acontece com isso aqui? Quando a gente recebe cotação, e a gente recebe cotação por e-mail, por telefone, por MSN. MSN pode ser uma coisa do bem, mas se for mal usado, é uma coisa do mal. Vai tentar negociar preço por MSN. Pelo amor de Deus, né? Tire no pé. Para tudo, estou te ligando agora, Fernando. Continua essa conversa por telefone. Pelo amor de Deus. Agora, quando eu recebo cotação, eu tenho que evitar me contentar e me atender aquilo que foi pedido pelo cliente. Às vezes chegam uns e-mails do além, né? Te pedindo, ah, por favor, quero saber o preço da impressora X marca Z. Ponto. O que é isso? Pode ser uma impressora, mas pode ser muito mais um leitor. Gente, as oportunidades que podem estar por trás de uma simples solicitação, às vezes isso aí é só a ponta do iceberg. A gente precisa ser mais curioso. Quem trabalha com vendas precisa ser curioso? Precisa ser xereta? Precisa ser cara de pau? Precisa. E são competências. Isso daí a gente não aprende na escola. Ou você é, ou você não é. É, né? Senão não estava na filha da frente. Mas, é claro. Senão não está certo. Gente, a gente precisa ter essas competências, porque não existe, ou você é, ou você não é, ou você gosta de fazer isso, ou você não gosta. Esse negócio de ficar em venda, de, ah, o que você fala? Eu estou vendendo. Então, você está vendendo. Mas, você não é vendedor. Agora, se você já diz, eu sou vendedor, então você é. Estar vendendo é uma coisa transitória. Vocês concordam comigo? Você está ali de passagem. Que nem nessa vida. Estamos aqui todos de passagem. A hora que perguntar uma coisa melhor, eu vou. Isso aí é estar vendedor. Agora, se você é vendedor, você faz isso na profissão. Você faz isso com dignidade, com profissionalismo, com técnica. Então, não dá para ficar atendendo só a demanda do cliente. O que vocês, então, fariam? Ou fazem? Vamos confirmar, né? Daqui a pouco tem gente que faz isso e faz muito bem feito aqui, presente nessa sala. Eu quero saber o preço do produto X, marca G. O que você faz? Endereço, telefone, sem dados cadastrados. Mas, antes disso, como seria um jeito bacana de entender o que está acontecendo? Eu posso partir para uma visita? Perguntar um pouco mais. Além do leitor, o que mais você está precisando? Qual é o negócio dessa empresa? Qual é o teu leitor atual? O que aconteceu com o teu leitor? É um leitor novo que você está abrindo? Você já opera? Isso é curiosidade ou não é? Precisa. Precisa. Faz parte do jogo. Tá certo? E quem não é, vai precisar desenvolver. Ah, Xelio, mas isso não é ser agressivo? Agressivo é não ter dinheiro no final do mês para pagar as contas. Isso é agressivo. A gente precisa ser usado na medida certa. Eu tenho que mostrar para o cliente que eu estou interessada e não interesseira. É uma mudança de postura. A interesseira ou interesseiro quer a venda. A interessada ou interessado quer o quê? Quer o cliente. Eu quero o cliente. Porque se eu tiver o cliente, eu tenho a venda ou não tenho? Ele volta para mim. Ele recompra. Ele me indica. Então eu não quero pedido. Pedido é coisa, desculpa, mas pedido é coisa para pobre. Eu quero o cliente. Não importa se hoje o pedido dele é de 200 reais, ou se amanhã ou depois vai ser de 1.500 reais. Eu quero que ele volte e compre comigo. Então é um pensamento diferente. Vamos deixar de pensar somente na venda e pensar no cliente. Deixar claro isso para ele. Porque se ele tiver isso claro, ele volta ou não volta? Volta. Porque a empresa da Sueli se preocupa comigo. Ela antecipa as minhas...